salve salve galera tudo beleza com vocês estou aqui trazendo mais um vídeo aqui para o canal e hoje vou estar contando a história de mais um filme clássico galera dos anos 80 vou estar contando a história de Rambo 3 programado para matar certo lembrando para quem é novo no canal e não está por dentro dos conteúdos que eu estou trazendo eu já fiz análise e contei a história do filme do Rambo 4 e do Rambo 5 Last Road os vídeos estão bem completos sugiro que você dê uma olhada depois que você assistir esse aqui é claro eu garanto que vocês que tem curiosidade sobre filme e querem saber a história mais profunda assiste o vídeo assiste os dois vídeos que eu fiz está muito bom recomendo certo e hoje eu vou estar contando a história e trazendo algumas curiosidades que acontecer nos bastidores certo galera filme Rambo 3 um filme clássico que marcou época um dos melhores e para quem não sabe eu sou fã dessa franquia já assisti todos em breve eu vou estar trazendo do 2 e do 1 também certo se você gostou do vídeo deixe seu like se inscreva no canal para não perder nenhum conteúdo que vai sair de análise de filme tudo mais de jogos certo dito isso sim bora para o assunto do vídeo a princípio o filme ele acontece em 1988 né e ele tem uma ênfase né com uma guerra no ele tá no a ênfase do filme no auge da guerra fria né entre a união soviética e tudo mais rússia afeganistão então é bastante trabalhado isso né inclusive se não me engano o filme é dedicado especificamente para o povo do afeganistão é uma homenagem à luta deles tudo mais né galera a princípio a nossa no primeira vamos recapitular o que aconteceu em Rambo 2 está colocando e implementando para esse Rambo 3 certo o para quem não sabe Rambo 2 acabou com Rambo né depois de ter finalizado a missão ele foi ele terminou morando na Tailândia né ele foi para lá no tempo budista né e lá ele tá levando uma vida normal aparentemente ele tá fazendo trabalhos pesados trabalhos voluntários que aparece ali serviços né no geral em troca de moradia comida comida e paz meditação essas coisas assim ali dos montes locais certo aparentemente tudo ia bem Rambo estava levando uma vida normal tendo paz estava longe das guerras e da matança que tanto queria ficar longe né uma vez por mês galera ele ia para Hancock né participar de lutas ilegais certo no coisas eles é o quem sair quem sairia vencedor ganhava bastante uma certa quantia bem grande de dinheiro né e já na primeira meia hora de filme já a gente pode ver que o Rambo não mudou muito nada né do Rambo anterior aspecto durão baixo e tudo mais então ou seja ele continua o mesmo só frio e sem muita conversa só o que que acontece ele ainda está em busca de sossego e galera no meio da luta depois que ele ganha né acabamos vendo que ele estava sendo observado o tempo todo por um antigo mentor dele né o coronel Stradman né que aparece para uma nova missão para ele né a princípio os dois conversam né e a gente acaba vendo o lado do Rambo né por que que ele se tornou daquele jeito porque que ele teve uma vida tão sofrida por mais que o coronel fosse mentor dele ele também foi um dos caras que destruiu a vida dele de certa forma entre aspas né porque ele despertou esse lado assassino do Rambo né ele tenta se isentar da responsabilidade né jogando a culpa para o Rambo falando assim ah esse instinto assassino esse monstro que você teve sempre esteve em você só que a convivência com a guerra e com o exército fizeram você despertar isso então ou seja esse coronel ele ele tá meio que ele meio que usou o Rambo no passado né para cumprir os as missões necessárias né meio que deixando de lado o que o Rambo realmente sentia né e ele disse ele é bem franco falar assim que ele precisa levar umas armas bombas armamentos ou outra e fazer treinamentos né para um povo rebelde afegão ali que tem ali né no qual eles chamam de Mujardim né a princípio Rambo recusa né a pedido do chefe ali do lugar onde ele parava né do ministério budista ali onde ele parava né ele falou assim não você não vai participar disso senão você tá fora né então Rambo acaba respeitando como ele buscava a paz ele recusou a oferta do coronel coronel a princípio engole a seco aquilo ali né não curtiu muito e ele disse que ia resolver também sozinho a missão certo mas galera tá na cara que isso não ia dar certo né para quem não sabe o que tá acontecendo né essa guerra fria que estava participando ali seria uma guerra na fronteira com a Rússia e o Afeganistão né a fronteira da Rússia na verdade com a União Soviética e contra o Afeganistão e tudo mais né e conforme o próprio coronel disse né os afegãos ali eles eram um povo nobre né eles eram um povo que lutavam sem abaixar a cabeça né para os soviéticos né e isso ele achou muito nobre da parte deles tudo mais estava dedicado a eles a fazer treinamento tudo mais ia passar todos os conhecimentos que ele sabia né só que para isso ele precisava passar uma fronteira ali que era liberado por um coronel né por um general né muito sádico né que erradicava toda a área ali né obviamente ele não deu certo ele foi capturado e estava sendo torturado galera sim quando o Rambo fica sabendo disso ele meio que fica pensando assim pô eu queria paz né eu queria paz mas agora vou ter que me envolver novamente numa guerra né porque assim galera por mais que o coronel Stradiman fosse um cara que de certo modo estragou a vida do Rambo né fazendo ele ser um assassino foi ele que tem uma ligação mais próxima de ser pai né né praticamente do Rambo né galera então ele se vê obrigado né a fazer esse resgate e ele vai sozinho para lá né galera porque a princípio os agentes da CIA falam do Rambo ir sozinho os irmãos Rambo sozinho porque eles alegam que se o Rambo for levar sua equipe americana junto com ele e os russos acaba pegando eles e tudo mais ele ia ia dar uma guerra contra os Estados Unidos né então o Rambo parte sozinho para essa missão suicida né que é na base dos inimigos lá inclusive inimigos que tem tanque choppers helicópteros tudo que é tipo de armamento pesado né galera então é embaçado o que que acontece antes de ir para o resgate o Rambo acaba tendo que ser obrigado a pegar carona até lá e ele acaba pegando carona com a fegão né e com o garoto lá junto então ou seja os três parte para lá nesse meio termo a gente acaba vendo algumas coisas bem engraçadas né galera como aquela cena do afegão lá com o Rambo né falando por causa da caneta por causa do tubinho azul né ah o que que esse tubo faz ele fica azul é aquela cena foi um pouco engraçado eu achei engraçado bem cômica né tem muitas cenas ali foram bem cômicas a partir desse momento do resgate do coronel né e o resgate do coronel foi feito em duas partes né galera para quem não sabe né o Rambo tentou resgatar a primeira vez foi feito uma troca de tiros e tudo mais o Rambo tentou libertar os prisioneiros né a que tinham além do coronel só que tá muito cheio de soldados ali ele se vê obrigado a vazar tá certo daí na segunda tentativa ele acaba pegando e conseguindo resgatar o coronel no qual a gente acaba por ver a um pouco das habilidades de sobrevivência do Rambo né galera que tipo assim o cara não é um só um cara que vai para cima assim uma arma ele também estrategista né ele sabe o momento certo de atacar e sabe os pontos fortes e fracos do inimigo apenas olhando né dá para você ver ali naquela cena da caverna dá para você ter uma boa noção de como o Rambo é uma máquina de matar não só no sentido direto mas estratégico também certo então ele coronel acaba fazendo a limpa ali matando o pessoal ele acaba enfrentando um gigantão ali e ali acontece uma cena clássica dele explodindo o cara com a própria ganada que o cara tinha né daí eles partem galera para a cena final né que é o Rambo e o coronel sendo encurralados por um campo aberto né pelos russos né pelo general cruel lá né que até então eles estavam tanto curiosos sobre o Rambo né porque o coronel falou para ele que o Rambo não teria piedade como Deus teria piedade dele né então o Rambo seria o maior pesadelo dele como ele próprio falou no interfone lá no chamado lá do soldado que tinha então ali acaba aqui Rambo não não quer se entregar começa ele pega a arma do russos que ele tinha matado lá na caverna e começa a lançar a granada e atirar e tal e naquilo chegam os rebeldes né galera numa cena tipo deus ex-machina né tipo assim eles chegam em cavalos com molotovs para enfrentar cara de tanque que tem helicópteros e tem morteiros e caramba quatro os rebeldes também tinham mas não tanto com armamento como eles né é outro nível e naquilo galera depois de muito confronto e muitas perdas eles acabam conseguindo vencer os russos numa um choque de colisão entre o tanque que o Rambo pegou dos russos contra o helicóptero do general foi uma cena muito top eu só não entendo como que o tanque não explodiu com aquela queda só o helicóptero né o embaçado mas enfim eu fiz um resumo dessa vez bem mais resumido eu expliquei mais diretamente porque no outro vídeo sobre Matrix eu acho que eu entrei muito em detalhes né e isso acaba sendo e acaba tornando o vídeo enjoativo eu falei eu fiz um breve resumo do resumo mesmo né e aqui eu especificei mais sobre o filme né não falei detalhe por detalhe mas também vou estar falando agora de algumas coisas que aconteceram né galera em off né na produção para quem não sabe né o as filmagem de rambo 3 tiveram muitos conflitos né tiveram muitos problemas de filmagem né entre aspas na produção o próprio rambo né o ator que tava interpretando o rambo né que era o silvestre taloni né tava tendo problemas né com os diretores e tudo mais né alegando que ele já tava meio desanimado com o rumo que o personagem tava tomando né e só alegou que só continuaria se ele tivesse a oportunidade de estar dirigindo o personagem né dando mais ênfase no desenvolvimento do personagem entendeu aprofundando isso não só um cara que sabe só matar os outros e pronto né entendeu ele queria dar um foco no personagem né desenvolver as características do personagem né criar uma marca com ele e nisso galera o ramba acaba que é o silvestre taloni acaba assumindo o papel de diretor produtor né e próprio ator principal né protagonista então o cara é bichão o cara simplesmente tem meu respeito né ele fez de tudo o povo para tornar o filme top do jeito que era né e muitas demissões aconteceram galera mais da metade da equipe foi demitida pra vocês terem ideia o próprio taloni mandou eles embora alegando que eles não estavam cumprindo os requisitos né que ele tava esperando né diretor-geral PR se eu não me engano também foi demitida ixi muitos funcionários foram demitidos a pedido do taloni né e eles optaram por chamar o diretor-geral do rambo 2 né galera rambo programado pra matar né e esse cara também vacilou muito né porque ele trouxe atores pra fazer atores não soldados tudo pra interpretar os russos né que segundo o rambo não tinham cara de durão né isso também gerou mais demissão gerou que ele tirasse ser diretor do rambo 2 também da produção ou seja ocorreram vários e vários problemas na produção de rambo 3 né mas enfim o filme ainda saiu um filmaço clássico a atuação do Silvestre Stallone foi impecável né ele e todos os personagens do coronel Straderman né e ali seria a última aparição dele né galera infelizmente já no rambo 4 ele é só mencionado por flashback né porque ele morreu antes da acontecer a filmagem do rambo 4 então ele é só mencionado só no first blood também então a última aparição do coronel Straderman oficialmente foi no 3 e foi um filme assim que ele não teve tanto impacto no final como teve por exemplo o 4 ou o 5 né mas ele deixou a ponta solta que o rambo ainda estava em busca pela paz que ele queria tanto né e eu particularmente se fosse dar uma nota daria uma nota de 9.5 pro filme eu amei o filme muito top e aí galera está feita mais uma análise eu espero que vocês tenham gostado do vídeo deixa o like de vocês se você gostou é claro se inscreva no canal para não perder nenhum conteúdo eu vou estar fazendo brevemente a análise do filme rambo 2 e 1 né eu creio que o 2 vai ter bastante coisa para falar eu não entrei muito em detalhes desse rambo aqui porque foco é contar histórias resumidamente né e os detalhes mais que eu tinha para falar era a respeito da produção mesmo né do que aconteceu em off espero de verdade que vocês tenham gostado eu conto com o apoio de vocês tamo junto galera muito obrigado a todos que me assistiram e se Deus quiser vamos chegar aos meus inscritos logo logo valeu até mais